O Cordeiro que sofreu Caído pelo céu Ele carregou por mim Todo pecado meu Em silêncio soportou Na noite escalou E em obediência ao Pai Na cruz se entregou Numa cruz Me salvaste Derramaste ali Teu amor Minha alma cantará Aleluia Glória e honra Teu amor Pune Gênito de Deus Que és-te Rei de mim E perdoar a todo o que Se entregar a Ti Numa cruz Me salvaste Derramaste ali Teu amor Minha alma cantará Aleluia Glória e honra a Ti Senhor Tudo pago está Nada devo mais Pelo sangue que Derramou na cruz O pecado já Não me prende mais Não me prende mais Quem Jesus viva Me vive Viverá Tudo pago está Nada devo mais Pelo sangue que Derramou na cruz O pecado já Não me prende mais Quem Jesus viva Quem Jesus viva Viverá Viverá Numa cruz Me salvaste Me salvaste Derramaste ali Teu amor Minha alma Minha alma cantará Aleluia Glória e honra a Ti Senhor Senhor Quando a pedra se moveu Nada se encontrou E nada se encontrou Aleluia Glória e Peu amor Minha alma Cantará Aleluia Glória e honra a Ti Senhor Glória e honra a ti Senhor